A Corrida dos Campeões reúne os melhores pilotos do mundo e neste ano foi disputada no Ninho de Pássaro em Pequim. O belo estádio chinês se transformou numa pista de corrida para várias disputas. A Alemanha ficou com o título pela terceira vez ao vencer a Grã-Bretanha na final. Coube a Michael Schumacher a vitória na última prova e que garantiu a festa dos fãs da Ferrari presentes no estádio. A CIDADE NO BRASIL